Ai, que lindo! Me respeita! Vamos receber uma convidada muito especial aqui em casa hoje. A gente tem esse privilégio, desculpa aí. O nosso verão, assim, já foi. E é feriado aqui, ele é o ogro em pessoa. A mãe despreu filmar, Sofia? Como é que faz então, filha? Fala pra mim como é que eu tenho que começar um vídeo pra mamãe. Eu não sei. Não sabe? Será que não é que a gente tem que começar assim, ó. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não é assim? Não. Sempre achei que fosse assim, cara. Tenta o seu, do seu canal. E se não der certo, tenta o meu canal. Tá. Bom dia, pessoal! Começamos mais um vídeo aqui no canal da Jenny. Começamos um vídeo bem louco. Um vídeo bem louco. Conversando com a Sussô. A gente tá indo comprar coisas pro café da manhã. Quer dizer, não é bem pro café da manhã, mas é pro dia inteiro. Pra café da tarde. Pro café da manhã, pro café da tarde, né? A gente tá dentro do carro, Sussô e eu, ó. Só nós dois aqui. A gente tá indo na Monster Donuts. É uma donuteria. É uma donuteria? É, que tem aqui em Hamilton. A gente tá indo bem cedo, porque eles ficam sem donuts durante o dia. Só pra vocês entenderem como é ruim o donut. E aí a gente veio 14 minutos atrasado. Ai, a gente já tá 14 minutos atrasado da abertura? Aham. É, não. Porque a gente quer uns donuts especiais. A gente comprou lá ontem, mas não tinha... Ontem não tinha porque a gente queria. Só tinha os veganos. Só tinha os veganos ontem. Mas pelo menos daí a mãe podia comer tudo. É, a mãe pôde comer todos que tinham dentro da caixa, né? Tinha de canelas e um outro que tinha... De almond. E tinha um de... Acho que é um glaciado assim, né? Vanilla. Vanilla, né? Mas todos eles estavam... São veganos e aí ela pôde comer porque não tem leite. Nada desse. E não vai fazer mal pro Theo porque ela tá amamentando. Então a gente tá indo lá. E... Acompanhe conosco aí. Tá bom? Não esquece de deixar o like, né? Deixar o joinha. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tá? E a gente tá fazendo... Começando o vídeo aqui pra Jenny. Tá bom? É porque a gente vai receber visita hoje em casa. Visita é muito importante. É. Né? Mas depois a Jenny conta... Mas é igual um batalho de carangueiro. Batando aqui no negócio. É. Mas depois a Jenny conta quem é. Tá bom? Vamos lá. Acompanha conosco. Valeu! Vamos? Ó. Mãos dadas. A gente pede aqui pela janelinha lateral. Não pode entrar. Por isso. Eu vou pedir aqui. E aí, Sussô? Que que é essa caixinha na tua mão? Doze donuts. Os donuts? Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês em casa os donuts, tá? Mas é uma caixinha assim. Vem doze. A gente comprou. Caixinha não, né? Não, né? Uma caixão. Não é, Sussô? É. Agora eu vou muito com cuidado. Aí eu mostro pra vocês. Ó, o lugar que a gente veio é esse aqui, ó. Donut Monster. Tá? Comprar esses donuts deliciosos deles aqui. Agora a gente tá indo pra casa. Vamos lá. Oi, Sussô. Oi. Nós voltamos de comprar os donuts, tá? É... Eu ainda não mostrei pra vocês, mas é... Eu fui recomendado por um amigo meu, pelo Lucas. Que mora aqui em Hamilton e ele mora perto aqui também. E ele disse pra mim, cara, vai ali que são os melhores, cara. Os melhores donuts que existem em Hamilton. Aí eu falei, eu ia na sexta-feira. Eu não consegui na sexta-feira porque eles fecham muito cedo. Eles abrem 8 horas da manhã, o que não é normal muito aqui. E fecham às 6 da tarde. E aí ontem, no sábado, eu falei, Sussô, vamos ali. Aí a gente veio no final do dia e tinha poucas opções. Tinham 3 opções apenas de donuts, que é o que a gente falou. Hoje, eu falei assim, não. Sussô, amanhã de manhã a gente vai cedinho. Porque aí pega todas as opções. E tinham todas, né, Sussô? Até de bacon tinha, né? Aham, provavelmente de bacon também. Da próxima vez nós vamos experimentar um de bacon. O que é que tu acha? Uhum. Tinha muitas opções. Eles têm bastante. Parece ser deliciosos. Double chocolate. Double chocolate a gente comprou, né? É, foi um copinhozinho. Comprou de... Ontem a gente comprou, aí comprou um de pecan, comprou... E tem muita opção vegana, pra quem é vegano. Tem... Pra falar bem a verdade, a grande maioria do que eles têm lá é opção vegana. Não vai leite, não vai... A metade da caixa é vegana. É, a metade da caixa é vegana. Porque alguns a gente acabou pegando dois. E alguns a gente só pegou um pra experimentar. Mas... Nós não precisamos acabar comendo donuts, né, Guria? Uhum. A gente pegou dois do que a gente já conhece. É. Então tá bom. Deve ser uma delícia, né? Uhum. Então tá, gente. Vou voltar a dirigir aqui. Valeu. O que que foi? Uma surpresa. A gente tem uma surpresa? E mensagens da caixa de donas é vegana. Fério? Olha, mamãe. Trouxemos uma surpresa, mamãe. Vamos ver... Oh! Que lindo! Ai, esse azul. Que coisa linda! Vegano, vegano, vegano. Tá brincando que é vegano? Sim, é vegano. Oh! Esses aí não. Desculpa, mas esses três aqui são veganos e esse também é vegano. O resto aqui não é. Nossa! Oh! Que coisa linda! Metade da donut só pra parte de comer. Nossa, arrasaram, hein? É da Donut Monster, gente. Ó, o nome. E o Teu está aqui dormindo. Eu estava fazendo café. E aí, agora... Gente, que coisa linda! Esse é de morango também com limão. Arrasaram. Arrasaram. Acho que esse aqui também é vegano. Ah, esse aqui é cheesecake. Nossa! Que delícia! Olha quem já acordou! Quem já acordou! Teve um choninho de puguinha. É, meu amor. Um choninho pequenininho, né, filho? Coisa linda! Tira! 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 Amor! Tira! Amor! Cadê? 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 Olha aí! A gente tem uma abelha sobrevoando o nosso lar. O pior de tudo é a Tini dizendo assim, ó. Ai, amor, eu não quero que tu mate ela, eu só quero que tu põe ela pra fora. Foi pra fora, amor, foi pra fora. Ai, não, 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 eu tava aqui. Abelha, por favor, pra fora. Tá? Eu não quero você aqui dentro. Você entendeu? Pra fora. Você não foi convidado. Eu consegui tirar o meu de dentro de casa esses dias. Assim, dessa forma. Não. Eu me embrulhei lá no pano. Oi, Jamie. Eu me embrulhei lá no pano e soltei ela lá fora. Mas tá tendo um ataque no coração, amor. Jesus. Apareceu uma pessoa transformada por aqui. Gente, eu ainda tô meio tensa porque a abelha não saiu. Ela ainda tá aqui no ambiente. Amor, se tu fizer isso ela vai ficar revoltada e vai vir em cima de mim, amor. Sim, é. Foi pra fora? Foi. Fala aí. Ah! Ah! A abelha saiu muito chateada contigo da forma como tu tratou ela. Por exemplo, fazendo aquela dança tripal. Amor. Ó, nossa senhora. Tem uns bichos aqui, gente. Agora já chegando no outono. E aí tem muito bicho. Muito bicho. Nossa senhora. E assim, eu não sou uma pessoa que... Não sou muito fã de bichos, sabe? Não dentro da minha casa, assim. E quer acampar. Que fique lá fora. E quer acampar. Não, eu acho super legal acampar. Mas assim, eu não quero uma abelha dentro da minha casa. Acampar dentro do shopping, no teu caso. Não, amor. Eu sou uma pessoa bem rural, tá? Me respeita. Ô! Ai, gente. Agora são meio de pouco. Quarenta. Meio de quarenta. E vamos receber uma convidada muito especial aqui em casa hoje. Que vocês... Não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. A hora que ia chegar, vocês vão subir. É, eu não pretendi dizer. Vou... Quando eu recepcionar ela, eu vou recepcionar já com a câmera, né? Teudor tá pitando já. Teudor tá pitando. Enfim, vamos receber um convidado muito especial. Para o nosso almoço de hoje. Por isso que eu estou assim, ó. Arrumadinha. É, apitou. Você não tá abandonado. Você não tá. É, eu tava ali só do ladinho. É, covichando. Olha como ele tá lindo, gente. Com essa roupa. Olha, achou as minhas orelhas de urchinho. Ai, meu Deus. Coisa linda. É. Muito lindo você. Eu te amo. Eu te amo. Olá. Chegou. Chegamos. Chegou. Meu Deus. Que produzida. Chanel. Chanel. Vem, vem, vem. Chanel, finge que tu é um cachorro normalzinho. Como ela tá brantinha. Gente do céu. Merecemos tudo isso. Olha essa produção. Ai, você também. Olá. Tudo bom? Que linda. Meu Deus. Oi, Lu. Oi, Lu. Ui, tem um velhinho ali, filho. É muito lindo. Ai, que legal. Ai, já tá te filmando. Claro, eu nem comecei o meu vlog ainda. E aí, tá pronto, amor? Tá, ó. Tá meio triste a carne, que ela tá se desmanchando. Nossa Senhora. Mostra ali. Nossa, tá bonito, hein? O osso já caiu. Ó, caiu até o osso. Tá bonito. Então vamos comer. Olha como ficou. Carne do marido, maionese da Jenny, farofa da Fran. Tá bonito, hein? Nossa Senhora é delicioso. Tá bom? Não, não foi. Surreal. Ó, amor, então tu tá com crédito, porque a Fran provando a tua cutela, a Fran tem... Não só provando quando fez ozinha de propaganda. É, a Fran tem crédito pra falar. Essa aqui é especial, essa aqui é especial. Gente, almoçamos e agora é hora da sobremesa. A Fran, Fran, vem cá. Você nem deu oi direito, né? E vocês acreditam que a Belinda tá voando aqui em cima? A Fran nem deu oi direito ainda pro vlog, porque eu só filmei assim, né? Coloquei a câmera e pá. Né? Mas é assim, porque a gente vai gravando, comendo e fazendo as coisas pra ver. Gente, vão assistir o vlog da Fran, porque vai ter uma cena exclusiva. Assim, eu balançando o carrinho com o Tão na mão. Essa cena vai estar me dançada. Ai, gente. Ô, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, gente. Tudo certo. Não, olha, coisas de mãe, né? Coisas de mãe. Ah, Jenny... Não, eu não vou contar, porque vocês vão ter que ir lá assistir. Não, mas vocês vão lá assistir, porque é muito engraçado. Vai lá, vai lá assistir o vlog da Fran. E olha só, deixa eu mostrar o pudim que a Fran fez. Ela fez um pudim de doce de leite maravilhoso. E os donuts vieram pra sobremesa também. Olha só. Nossa Senhora, muito donuts. Gente, eles foram embora. Amor, você arrasou na costela. Tava topíssima. Tava muito bom. Theo se comportou. Gente, esse menino é um amor. Ele não chora muito assim durante o dia. Ele chora quando ele tem cólica, né? Mas ele ficou super tranquilinho. Ele não é muito do barulho. Então, ele tem dificuldade pra dormir quando tem muito barulho, quando tem pessoas, assim. Mas ele ficou tranquilinho. Dormiu no colinho da mãe. Né, meu amor? Né, meu amor? E eles foram, gente. Gente, se você não conhece a Fran, não acompanha o canal dela, vai lá. É Francieli Nogueira o canal dela. Minha amiga, ela que deu muitas e muitas roupinhas e boa parte do enxoval, assim, acho que 95% do enxoval de roupinhas, das coisinhas do Theo, é tudo dos meninos dela. E eles são, assim, uns amores. Então, a gente fez uma costela aqui pra eles. Tava uma delícia. A Fran também fez um pudim. Meu marido comeu quatro vezes. Tava uma delícia. Não, não foi quatro. Foi quatro? Cinco. Gente, ele comeu muitas vezes. Tava maravilhoso. Eu comi três por ti e duas por meia. É, porque eu não comi, né? Amor, as pessoas... Eu sempre vejo comentários no canal da Fran, escrito assim, meu sonho, comer uma comida preparada pela Fran. A gente tem esse privilégio. Desculpa aí. Desculpa, mandou. A gente tem esse privilégio. Comer o farofa que ela fez, tava uma delícia. E é isso, gente. Não vou finalizar o vídeo ainda. Já tava finalizando. Já ia dizer, ah, então é isso. Acabou. Não, mas não acabou não. Agora... Fica com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Agora eu vou levar o Theo pra dormir, porque ele precisa muito dormir. Levar o Theo pra dormir. E eu vou, assim, vou ter que fazer um esforço de deitar junto e dormir também, né? É isso. Oito da noite, estou eu e Chanelzinha aqui na cama. Chanelzinha? Chanel? É, ela não tá muito afim de dar oi, não. O Theo está lá no bercinho dele. Eu tô vigiando ele pela Babá Eletrônica. E o Siso e a Sophie, eles foram num cinema na casa dos nossos amigos. Os nossos amigos iam alugar um projetor, sabe? Pra colocar, assim, no lado de fora. E aí eles iam assistir filme. E eles nos convidaram, mas o Siso foi com a Sophie e eu fiquei com o Theo em casa, porque ele tem a rotininha dele, que é... Começa às sete da noite. Seis e quarenta e sete da noite, a gente começa a rotina. E se a gente sai da rotina, gente, assim, não dá, sabe? Ele exige rotina. Chega nesse horário e ele não aguenta. Ele tá com sono e ele quer dormir. E o Theo, ele não dorme no meio de barulho. Ele, assim, ele é bem cheio de regra, sabe? Tem que ser no escurinho, no cantinho dele. Ele não dorme no barulho. Então não tinha como comer todo mundo e o Siso foi com ela. E aí eu vou aproveitar pra dormir cedo hoje, porque essa madrugada, assim, foi bem punk. O Theo sentiu bastante cólica e provavelmente eu comi alguma coisa que tinha leite, porque às vezes, assim, por exemplo, molho de tomate. Você nunca vai imaginar que um molho de tomate tem leite. Mas aí quando você vai lá no pode conter, porque divide o maquinário, às vezes tem leite. Então essas coisas também podem prejudicar, sabe? Enfim, eu não sei. Eu não vi. Aparentemente eu não comi nada que tinha leite, mas às vezes pode ter acontecido. Então eu acho que pode ter acontecido isso, porque ele sentiu muita cólica à noite. Enfim, gente, é isso. Agora eu vou dobrar essa roupinha aqui, vou tomar um banho e vou dormir. Enfim, gente, é isso. Música 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 Dizinho Camilão Gostei dos leitinhos da mamãe Da mamãe Da mamãe Me dá o leitinho da mamãe Bom dia Bom dia Sonson tá cantando pro Théo E o Théo tava dando risadinha Me dá o leitinho da mamãe É Me dá o leitinho da mamãe Eu sou como não adoro leitinho né Bom dia gente 8 e 15 da manhã E hoje tá aparecendo já fim de tarde Já escurecendo Porque o dia tá bem escuro Tá chovendo E é bem difícil ter um dia assim Que amanhece chovendo O dia inteiro chovendo por aqui Mas acho que nessa época agora de outono Deve chover mais Que vai começar o outono A gente ainda tá no verão Mas o nosso verão já assim Já foi Já foi Porque a temperatura tá ficando Amanhecendo em 9 graus 8 graus E aí ao longo do dia fica em 19 Hoje que tá chovendo amanhecer um pouquinho mais quente tá 19 graus E eu vou fazer o cafezinho Vou fazer um cafezinho da manhã Preparar aqui O Ciso ainda está dormindo E eu levantei com o hotel e com a Sussô Eu não Já acostumei a acordar cedo Então de manhã eu não gosto de dormir Eu gosto de dormir de tarde De tarde eu gosto de dar uma descansada Enfim Vamos lá fazer café A gente compra aqui café em grãos ó O café vem assim Nossa gente Quem gosta de café vai imaginar o cheirinho Olha só O café vem assim em grãos Aí a gente coloca aqui dentro ó Que é um moedor de café Um mini moedor de café né É bem pequenininho A gente coloca aqui Bate tudo Aperta aqui ó Olha só O café fica moidinho O cafezinho tá pronto Aliás já quase tomei tudo Eu tomo café uma vez no dia só Porque pra quem tá amamentando Não é muito legal Porque pode deixar o bebê super agitado E tal né Tem muita cafeína Mas eu tomo de manhã Às vezes Nem sempre Hoje eu quis tomar um café assim Tá frio né Tá frio assim não Tá gostoso Mas tá chovendo O clima eu tava pedindo Gente tem uma mosca Aqui dentro de casa Tem uma mosca Ela tá assim me tirando do sério Eu já matei uma Tinha duas Já matei uma Agora eu tô atrás da outra Aí a Chanel Tá atrás pra fazer levante da roupa Aí a Chanel Viu eu ocupando a mão Ela se escondeu lá no canto Olha lá a cara dela Ela tá lá preocupada Desde a hora que eu comecei a correr atrás da mosca Pessoa que tá me chamando de louca Ela disse assim Eu falei pra você entrar na minha casa Agora você morreu Eu matei a dor E olha Olha o que ela fez Quando ela conseguiu Eu fazendo a dorzinha da vitória Desceu da vitória que eu consegui matar a Oscar E consegui matar a planta É que ela tava em cima da planta no caso Foi uma consequência Eu precisei dar uma panada na planta e nela também Pessoal, já pulamos do horário do café da manhã Direto pro almoço Hoje é segunda-feira E é feriado aqui então O marido está em casa E hoje ele tá fazendo um risoto Só que é sem arroz arbórico Arroz normal que a gente não tem arroz arbórico em casa Tá fazendo um risoto com as sobras da costela de ontem É um risoto francês né O famoso chatevi Chatevi, Restedante né Tem vários nomes Várias nomenclaturas aí pra esse risoto E eu já tô morrendo de fome O Theo tá dormindo É costela com bacon Olha gente que bonito Costela com bacon Bora lá? Bora Vamos comer Nossa Peguei bastante Acho que dá exagerado Tô com fome Eu já exagerei Mas tá muito bom Sério, uma delícia Voltou um queijinho Não posso né, mas tudo bem Nossa, muito gostoso Eu tenho um carretudo O que falta que faz no queijo? É um queijo Hummm No macarrão Muito bom Era bastante Mas eu comi tudo Tô de parabéns Arrasei Arrasei Essa pessoa, gente Tava aqui Sentado Terminou de almoçar Ele fez uma cara estranha Eu falei Que que foi dele? Nossa Uma apontada na buchada Falei Jesus amado Que ogro Que ogro Olha que pessoa Olha que gentleman Como é que fala? Gentleman Olha Jesus Que coisa Simpática Falar isso na mesa Tá vendo quando vocês falam? Nossa Que marido Meu Deus do céu O ciso Olha Delicadeza em pessoa Quem fez o almoço? Não, tu fez o almoço Não, tu é o marido o bom amor Só que Só que assim Não é nada delicado Ele é o ogro em pessoa Gente do céu Só faltou bater na barriga Ai, torcida Ai, deu né? Deu 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 Eu não vou começar a contar os seus fodres aqui Que pontada na buchada Deus do céu Tá louco Credo Nem meu vô Que foi criado na roça fazer isso Mentira Meu vô não foi criado na roça E meu vô é É super educado Ainda bem que eu oro pelo meu filho né gente Sabia que eu oro por ele? Eu oro por ele ser um bom marido Eu oro por ele limpar a casa Eu oro por ele ser um bom pai Se ele quiser, óbvio né? Mas enfim Oro por ele limpar a casa Oro por ele Oro por tudo isso Né filho? Mãe oro né? Pra ele tratar bem as mulheres né amor É né? A mãe sempre oro pra ele né? Pra ele ser um menino maravilhoso Muito especial Agora eu vou começar a concluir na oração Pra ele não arrotar na mesa Pra ele não bater na barriga Pra ele não falar que pontada na buchada É bom incluir essas coisas né? Porque exemplo tu tem né meu filho? É bom Né? Pai dele Conhece E ainda fico orgulhoso gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas por exemplo ele já arrota Ele arrota Mas precisa arrotar né filho? Mas ainda arrota bem delicado Ele fica assim Isso tu não vai colocar no vídeo né? Ou vai? Vou Não sei o que coloca Thaís Thaís Depois a gente começa E a Sussu fez o que? Nada A Sussu não te ajudou? É mesmo? Quer que eu brigo com a Sussu? É? Como reclama pra vocês olha É mesmo? Com quem tu quer que eu brigo? Com a mãe ou com a Sussu? Fala pra mim que eu brigo com as duas se você quiser Com as duas? Vou brigar então Mãe não faz mais isso com ela Sussu com ele Sussu não faz mais isso com ele Pronto Já briguei com as duas Tu vai ficar mais feliz agora? É? É? Gente, vocês sabem aqueles dias assim Que tá friozinho, chovendo Que o dia tá escuro Então, hoje é um dia desses E... Dizem que eu brigo que os bebês também são afetados por esses dias Porque hoje o Théo ficou super sonolento Ele nunca ficou tão sonolento assim durante o dia Ele quis dormir a tarde inteira A manhã inteira ele também quis dormir E mesmo quando ele acorda ele fica reclamando assim, sabe? Daí eu coloco ele pra mamar e ele dorme Então é porque ele tá com sono É, né, bebê? Agora eu tô conversando com vocês e ele tá ficando mais acordadinho, ó Mas ele ficou super sonolento o dia inteiro Aí o marido foi andar de bike Daí ele chegou e tava conversando com o Théo Que foi a cena que eu mostrei aí pra vocês E agora ele tá aqui, ó Mamando Tá aqui no TT, né, amor? É, tô aqui no TT E hoje ele só quer dormir, gente Quero ver como vai ser a noite Porque ele passou a tarde dormindo bastante É Espero que a noite ele também queira dormir bastante, né, meu amor? Aí hoje da tarde a gente... Eu tô até de pijama, ó A gente dormiu, eu e o Théo Agarradinhos na caminha E agora já são 6 horas Já são 6 horas Ele tá mamando E daqui a pouco a gente começa a rotina dele de sono A rotina da noite Tomar banho, mamar, essas coisas E eu espero que vá bem, né? Porque, como eu falei pra vocês A tarde ele quis dormir bastante Dois? Tu tá fazendo dois com a mão? O Ciso tá fazendo dois, assim Que ele também espera Espera que ele vá bem Também espera que ele vá bem a noite Porque é a tarde, né? Tô aqui trabalhando, dando uma de Jenny Tá dando uma de Jenny Pra ele te mostrar ele Tô fazendo edição de vídeo Vou botar no meu canal Bem que podia estar editando os meus vídeos, né? Eu tô editando os meus, cara Eu já tenho uma dificuldade tremenda Tu imagina eu editar os teus Se eu não tenho isso que nos meus Só eu não apareço Às vezes É Nesse vídeo eu apareço muito pouco Mas é bem legal É Não, a edição dos meus vídeos deixa pra Thaís É, deixa pra Thaís Ela faz tão bem Décima vez tentando gravar Ação Gente, eu já tentei gravar umas dez vezes essa cena Mas umas vezes não deu certo Outras vezes eu fui gravar E eu fui ver Não estava gravando Enfim Agora já são nove da noite Eu tô aqui com a Sussu Oi E com a Chanozinha A Chanozinha também está aqui E o Théo já tá no bercinho dele Já está dormindo A gente faz a... Eu começo a rotininha dele mais ou menos às sete Dá banho, mamada Aí coloco ele pro bercinho E agora eu queria tentar ir pra cama mais cedo Mas acaba que eu nunca consigo me preparar pra já ter tomado banho E tá pronta pra dormir quando eu coloco ele no berço, sabe? Então agora eu vou tomar um banho Vou... Tirar o meu pijama e colocar um novo pijama E aí eu vou dormir E... Eu quando pedi esse pijama aqui, gente Eu tava grávida Eu pedi ele G Mas acontece que ele está gigante Ah, ele tá inclusive caindo Olha só Tá enorme Tá enorme Aí eu não... Mas nem... Eu nem consigo mais usar ele tanto assim Porque a calça fica caindo muito E... Enfim, gente É isso Ah, hoje de tarde o marido passou as roupinhas, ó E aí tá... Eu tenho que subir com elas a hora que eu subir pro quarto E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo e feriado com a gente, né? Domingo e segunda-feira, dois dias aí Espero que vocês tenham gostado de ver a Fran aqui no canal Não esquece de ir lá conhecer o canal dela também Porque eu adoro o canal dela Se vocês acompanham aqui o canal Provavelmente vão gostar muito também do conteúdo dela Porque a gente fala sobre maternidade Ela fala muito também sobre culinária Ela tem receitas ótimas, maravilhosas E eu adoro o canal da Fran Então vai lá, se inscreve também Vai lá conhecer E é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus Tchau, Suzão Tchau Tchau Tchau